Copo de vodka, tudo que eu queria agora Nós dois numa noite neurótica, e o tempo passando lá fora Gata não me leva mal, não, me leva pra cama cipar Que esse papo de amor é foda, eu tenho mais coisas pra me preocupar E ela vem como a noite quente, pra sua mente é entorpecente O que eu posso fazer se eu sou o tipo de gente Que fala o que quer e não demonstra o que sente Ela sem roupa hipnose, eu só quero mais uma dose Pra esquecer Fazendo freestyle, eu sei que você noscou Você pode falar que você é a guilhotina Holofotes fortes, lembra a gelatina César vem pra gatilhar pra bater Fazendo a rima boa, pesado pra abastecer Tudo que eu faço, eu faço pra florescer Mas rima boa da sua mente, eu não espero de você Vai cair, esse é o fim Samba aqui que tá na base, acabando contigo Mano, eu sei que ficando quase não sou um kamikaze Mas trago a explosão E você é complicado pra botar dentro do caixão Demorou, hein? Mata ele, mata ele, mata ele Demorou Falou Eu grito pelo rap Mas só o momento Para de gritar Grita quem não tem argumento Então Eu faço a rima, te incendeia Sua moda igual gelatina E você agora fica firme igual prego na areia Então Agora eu vou te matar Fazendo a rima, meu truta Então agora eu vou mostrar Você não consegue ganhar Agora, mano, eu volto pro lodo Você falou de quase Eu te mato, nem sou o quase modo Fazendo a rima Então agora, mano, eu vou explanar Mostrando a rima, meu truta Não vai ganhar Porque eu vou agora mostrar pra você Como é que se faz Fazendo a rima do Mota Você não ganha Porque não é sagaz E aí, família Vamos pra votação Barulho pras rimas do César Barulho pras rimas do Mota César Mota 1x0 Mota Mota recomeça, certo? Aqui, vai Tira o chinelo Demorou Vem com nós Demorou Agora, qual que é a fé? Te dou um soco Se você não morrer É porque você morreu em pé Eu errei Mas tudo bem Agora, na moral Não vai pro cemitério Mas vai morrer De modo vertical Horizontal Então agora, mano Tô de monte Fazendo a rima Hoje você me vê É no horizonte Fazendo então agora, mano A rima que vem gole Eu tô no horizonte Mostrando pra você Qual que é a vitória É a vitória Mas na vitória reja Agora sem pudor A vitória reja Pro seu, sua flor Fazendo a rima Agora, mano Eu mato você E agora, mano Eu mostro qual que é o proceder Sabe por quê? Agora eu chego no improvisado Seu rap tá mais sumido Que a polícia no seu estado Você não é o quase moto Você é quase estroco E o sonho de consumo Ele é ser quase gordo Pena que você é um cara gordo Pro completo infeliz Você sabe que eu trago sempre a raiz Graças a Deus Mas pode pá Você dá mancada Essa você repetiu Que foi decorada Nada pra falar Falar até dos horizontes Te vejo em qualquer canto Com a pança Rinoceronte Infeliz Que nunca te derrubo Você não alcança César vem pesado Pra acabar com essa criança Rima boa Que traz a essência Da sequela Da favela E você traz sua panela E aí família Barulho pra quem gostou Das imãs do Mota Barulho pras imãs do César E quem que teceram Grito Pum Sangue Mota começa Solta o beat Ticatiouro Demorou É isso mesmo Olha que eu acabo com seu perreco Se tô rinoceronte Meu rap agora que faz eco Você não consegue Agora mano Vai pra estante Cala a boca que faz eco Seu rap não é gigante Não é gigante Mas eu vim pra honrar a raiz Não sou um coadjuvante Suave Eu faço a rima Trago hemorragia Eu infeliz Pode ter eco Mas que saia porcaria Então tudo bem Agora eu vou mostrar Que a minha rima leva além Eu sou gordão mesmo Graças a Deus E não é disso que eu preciso Mato você igual Eu mato todos os meus rodízios Pode ir pra César vem pra derrubar Porque o que eu faço é o free Na batalha de MC Faço o rodízio Fazer o free Fazer o rodízio Fazer o free Então agora mano Você não vai evoluir Não vai ficar na brisa Nem se acender back Vai embora ou volta Mano truta Outback Outback Tani O César não é brisa O César é tsunami Você tá ligado Que eu toco na ferida Pra minha apelação Não conheço um monte de comida Tudo bem É na improvisação É tsunami E você agora vira o Japão E mostra assim A rima é mais que supersônica Quando eu rimo A bala tem as placas Depitônica Pode ir pra César vem pra derrubar Isso é fácil de raciocinar Pra rasgar a placa Mano É só você pular Caralho É traktônica Você é louca Cachorreira Aê Vamos lá Barulho pras rimas Do Mota Barulho pras rimas Do César Mota Passa Pra próxima fase Certo Quintos